Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de segunda, de 21 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de segunda-feira, 21 de agosto de 2023. Maximino diz a Vicky, que ela sabe muito bem, que o que não perdoa é a mentira, e atrás ele confronta a amante e pergunta, por que ela não disse sobre alto? Padre Honesto é aconselhado por seu superior a confessar a Maximino Torres. Lana o que Roselana lhe contou já, que ela não fez isso em segredo de confissão. Rodrigo diz a Patrícia, que está muito feliz e nunca esteve assim. Patrício diz ao irmão, que agora falta o mais importante, que é trazer Luciana para casa, e a apresentar como sua esposa. Rodrigo garante a Patrícia, que vai falar com Roselena, e que, caso ela continue rejeitando sua esposa, irá cortar vínculos com a mãe. Patrícia diz a Rodrigo, que o que ele mais deseja, é que ele faça feliz a Luciana respeito, e que valorize seu amor. Roselena visita Rodrigo no escritório, diz que foi ali na empresa falar com Maximino, mas como ele não estava, vai falar com ele. Rodrigo recebe a revista enviada por Clara com as fotos comprometedoras de Luciana. Ele vê a revista, mas não reconhece Luciana. Roselena diz a si mesma, e eu me sentindo culpada por ter te entregado Luciana. Olha onde você caiu, caiu tão baixo que foi trabalhar em um cabaré de quinta. Depois, Rodrigo diz a Roselena que ele, e Luciana se casarão na igreja em 15 dias. Ele diz que ela, e Luciana são as mulheres mais importantes em sua vida, e que nada faria mais feliz, se a mãe estivesse presente no dia do casamento e aceitasse a sua esposa. E que certamente foi seu pai quem passou seu número de celular para ele. Aquiles fica furioso. Sabia que Jerônimo lhe disse, que Aldo iria atrás dela, e que ele não aprovava isso. Maquicimino nega que tem algo com Aldo. Rodrigo diz a Roselena, que no dia seguinte vai levar Luciana, para ir na casa deles. Rodrigo recebe uma ligação dizendo, que o padre honesto está ali querendo falar com seu pai. Roselena descobre isso, e vai atrás do sacerdote. Aquiles consegue enganar Maquicimino. Ele disse que ama traição mas odeia traidor. Brígida diz a si mesma, que não entende por que os Torres Landas gastam tanto dinheiro com Patrício, quando ele nunca vai deixar de ser um paralítico. Roselena é hipócrita e diz a padre honesto, que está ali na empresa, porque foi justamente falar com seu marido, para confessar a verdade para Rodrigo. Padre honesto se tranquiliza, mas pede que antes dela revelar qualquer coisa, tenha certeza do que vai dizer. Aldo chama Lourenço e Fabiano, para irem na festa de aniversário de Boris, namorado de sua prima Jana. Fernanda e Valentina veem a revista de Clara, e dizem a galinha, que agora sim ela se superou. Clara liga para Aquiles, e diz que precisa, que ele vá para a capital para organizar tudo, e impedir o casamento de Luciana. Depois, Clara liga para Julieta, e diz que Aquiles aceitou ir na capital. Mais tarde, Clara vai ao escritório de Rodrigo e pergunta se ele viu a revista. A galinha mostra a foto de Luciana e pergunta se ele reconhece. Rodrigo diz a Clara que sim, reconhece aquela mulher, e diz que foi a senhorita que os atendeu na boate naquela noite. Clara ironiza por ele chamar aquela qualquer de senhorita. Luciana, Violeta e Mariana vão ver os vestidos de noiva na feira. Brígida, a maluca, começa a usar bolsa dentro da mansão, e diz a Matilde, que vai usar a bolsa ali já que nunca sai. Luciana aprova alguns vestidos de noiva. Clara diz a Rodrigo, que aquela moça da boate, é uma rapariga mulherzinha qualquer e pede que ele, se atente e leia com atenção, a matéria de sua revista. Rodrigo não dá muita importância, para o que Clara disse, e ela se retira. Dentro do elevador, Clara sofre e diz a si mesmo, que ama Rodrigo de verdade. Julieta vai à mansão Torres, para falar com Roselena e fica sabendo, que ela está na igreja. Ela chama de lacraia e desabafa, que não entende o porquê de tanta lacraia na igreja, já que é uma pecadora incorrigível. Brígida diz a Julieta, que sua bolsa está vazia, e que quer enchê-la de dinheiro. Patrício observa Julieta entregando dinheiro para Brígida e fica intrigado. Julieta reclama com Brígida por sempre trazer notícias atrasadas para ela, e sua filha. Brígida tenta se justificar, dizendo que Matilde sempre está vigiando. Julieta ordena que Brígida esteja mais atenta do que nunca, e avise de tudo, que está acontecendo na mansão. Patrício chega ali e diz a Julieta, que estranhou o fato dela estar dando um cheque para abrir. Madalena pede que Paz fique em sua casa, e ambas façam companhia uma para outra. Julieta diz a Patrícia, que o cheque que deu para Brígida, é para ela comprar flores para Roselena. A perua diz que está preocupada com a mãe dele, que está muito nervosa nos últimos dias. Patrício suspeita que Julieta esteja mentindo, mas não fala mais nada. Roselena chega em casa, e Patrício vai para seu quarto. Julieta revela a Roselena, que o velho do povoado, vai ir para a capital para cooperar com elas. Roselena diz a Julieta, que Maximino vai levar Patrícia para os Estados Unidos para ver um doutor. A lacraia diz a perua, que elas devem aproveitar essa oportunidade, para acabar com Luciana, sem que tenha alguém para defendê-la. Roselena diz assim mesmo, que Luciana não lhe deixou outra saída, e que por isso vale atacar, e acabar com seu casamento. Clara pede desculpas a Rodrigo, e diz que não fazia ideia que ele, e Luciana estavam no apartamento. Rodrigo diz que ela não tem nada que fazer ali, pode pegar suas coisas no dia seguinte, e pede que ela vá embora. Clara diz a Luciana, que ela pode ficar tranquila, porque ela só foi ali pegar o resto de suas coisas, e não roubar o homem de ninguém. A galinha entrega para Rodrigo, as chaves do apartamento dele, e vai embora. Rodrigo pede desculpas a Luciana pelo ocorrido, e garante que isso não voltará a acontecer. Maximino diz a Roselena, que ela é a única pessoa, que faz mal aos filhos deles, pois sua mente é doente. Roselena diz que a filha de Aurora, é mais real do que nunca, e que essa menina não está morta, e que é Lúcia. Maximino fica chocado com a revelação. Oscar, Constanza, Julieta e Carola se divertem juntos no bar. Roselena diz a Maximino, que esse é o segredo que ela tanto, guardou. Que a filha de Aurora não morreu. Ela disse que Luciana é filha de Aurora, e ela e Rodrigo são meio irmãos. Roselena vai saindo do escritório, e diz. Agora é sua vez de carregar essa culpa. Vamos ver o que você vai fazer. Claro liga para Aquiles, mas quem atende é Procópio, que avisa que seu patrão saiu para uma reunião. Claro pede que Procópio avise ao Sr. Trova, que Clara ligou para ele, e pediu que ele vá para a capital em dois dias. Patrício se surpreende ao saber, que Aquiles anda saindo do convite. Lúcia vai atrás de Aquiles em sua casa, planejando ter uma noite romântica com um velho babão. Roselana reza e diz que agora sua consciência está tranquila, e que ninguém poderá culpá-la de nada. Roselena diz a Matilde, que já disse a Maximino, que a filha de Aurora é sua. Matilde disse que ela não tem certeza disso, e pode ser melhor discórdia e intriga. Aquiles fica perto de conseguir o acesso total da boate O Inferno. Maximino pede que Roselena, diante de Deus, lhe jure que tudo o que falou, é verdade. Roselena, cínica, jura e diz que Luciana é filha de Aurora, e dele. Maximino jura Roselena, diante de Deus, que nunca teve nada com Aurora, e que Luciana não é sua filha, e sim de Cláudio. Vamos lá. 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 Vamos lá.